Um pouco difícil aqui enquanto eu estou falando, mas vamos dar uma olhada num exemplo aqui, que eu acho que fica mais fácil para visualizar. Olha só esse cara aqui, que usa o iConfiguration. Deveria indicar que o pedido é válido para promoção. Eu tenho aqui uma classe pedidoService, que recebe aqui na injeção de dependência o iConfiguration e uma outra classe aqui, a iPedidoRepository. E aí eu vou fazer aqui um obter, depois eu pego aqui dentro do meu arquivo de configuração, eu vou pegar um valor aqui, o fim da promoção, e eu vou checar aqui se o pedido é válido, olhando a data de criação do pedido, se ela é menor do que a data que está na configuração. Esse cara aqui, eu consigo fazer uma troca dele, assim como eu consigo fazer uma troca do pedidoRepository. É o nosso mock. Então, qualquer classe que eu criar, que implemente essa interface ou essa interface, eu consigo substituir. O que o mock vai fazer aqui no nosso teste? Quando eu crio aqui um new mock, eu consigo dizer que esse mock tem um setup diferente. Quando ele invocar o método obter, passando qualquer int, e aí detalhes técnicos, aqui você volta lá no vídeo que eu citei, você vai entender. Quando você chamar o método obter, você vai retornar essa instância de pedido aqui, que eu estou simulando. Então, eu estou criando uma casca na frente da minha classe original para retornar aquilo que eu quero. Esse é o mock. É uma coisa que é muito mais simples do que parece, do que as pessoas imaginam, mas ele pode ser mega complexo também. Então, tem vários níveis de complexidade para você lidar quando a gente fala sobre mocks. Então, retomando o nosso raciocínio sobre classes estáticas, se eu não consigo criar uma instância de uma classe estática, eu não consigo gerar um mock, porque eu não consigo mocar esse cara. Eu não consigo trocar esse comportamento, porque eles são estáticos, são acoplados por natureza. Um outro problema aqui, quando você tem uma classe de extensão, lembra que você está estendendo, você cria uma classe, que é essa classe estática aqui, por exemplo, PTBR Extensions, para estender o comportamento da classe DateTime. É um struct, na verdade, mas você está estendendo o comportamento dele. Ou o do double, que é um tipo primitivo aqui, mas herda lá do struct double também. Então, eu estou fazendo uma troca, só que não é a mesma classe. Então, quando você dá um new na classe aqui, por exemplo, no iConfiguration, você está dando new em uma classe que implementa a iConfiguration. Só que o método de extensão que você quer consumir, por exemplo, o getValue aqui, que é um método de extensão, ele não está na instância original da classe iConfiguration, da classe que você recebeu aqui. Ela está em outro lugar. Então, são duas classes diferentes, que se juntam para ser a mesma classe. Na prática, é isso. Então, como que você vai criar um mock de uma classe, criar um mock de um comportamento, na verdade, que não está declarado na classe original? Não tem como. Então, é por isso que o Mockil não consegue criar essa instância. Se a gente rodar esse teste aqui, vamos executar ele aqui só para você ver. O teste rodou. Vamos ver o erro que deu aqui. NotSupportedException. UnsupportedExpression. Expressão não suportada. GetValue. E aí ele está falando aqui. ExtensionMethods não podem ser usados no setup ou em VerifyExpressions. Não dá para você fazer setup nem verify num cara que é método de extensão. Então, isso não é possível. Por isso que eu comentei. Até se você olhar aqui, e é interessante a gente ler a documentação das coisas. Se você olhar aqui, você vai ver na stack 3, ele está passando por um cara aqui que chama guard.isOverHideable. Ou seja, aqui deve estar usando provavelmente o padrão guard clause, que é um padrão de validação. E ele está chamando aqui um método. isOverHideable. Então, quer dizer, ele está, antes de gerar esse mock, antes de rodar, de executar esse teste, em runtime, ele está verificando se o método é OverHideable. E métodos estáticos não são OverHideable. Não dá para sobrescrever. Classes estáticas também não são OverHideable. Não dá para trocar, porque não tem instância dela. Então, não tem de onde você fazer um OverHide daquilo. Que é o funcionamento do mock-ue. Então, não tem como mock-up por causa disso. Esse é o ponto interessante de você entender as coisas. Porque a partir do momento que você entende, você começa a buscar soluções, a entender o que você tem que fazer. é o que você tem que fazer. O que você tem que fazer.